No começo da carreira o Xande me contou que assim, não é que demorou pra chegar onde ele chegou, foi muito difícil. Falou que ele só tinha uma calça. Eu ganhei de uma menina que eu namorava, na época eu não tinha dinheiro. A calça era bonita, eu só tinha ela, então toda vez que tinha um evento legal de música, eu colocava aquela calça. Evento legal que ele chama era tipo tocar num barzinho no Meia, pequenininho, que era o que? Um cavaco, um violão? Um tantão e um pandeiro. Aí todo dia que ele entrava nesse bar, tinha um cara que ficava lá na calçada, na entrada do bar. Não é isso? E aí ele falava o que era pra você. Ele chegava e pedia pra cantar, isso constantemente, ele tava sempre na porta. E não é que ele morava ali, é que ele morava um pouco distante dali, então às vezes não tinha dinheiro da passagem e ele ficava por ali mesmo. E o cara era mais duro que ele, você vê que ele não tinha dinheiro pra voltar pra casa. Então ele que só tinha uma calça e era duro, falou, pô, tem que fortalecer esse cara que ele tá pior que eu. E aí você chamou ele pra cantar? Isso, ele pegou o violão do soneca e começou a cantar. Aí foi mico ou ele mandou bem? Não, mico não. Ele roubou a cena de uma tal forma que eu não quis nem voltar. Eu falei, não, não quero voltar não, deixa ele. Ele roubou a cena, tu botou todo mundo em pé, todo mundo dançando. O Xande nunca mais viu esse cara e aí o Xande tava em casa, vendo televisão, programa do Jô Soares e de repente entra um cara num grupo pra ser entrevistado. Eu olhei assim e falei, caramba, rapaz. Qual era o nome do grupo? Farofa Carioca. E no meio do Farofa Carioca tinha aquele cara que ficava lá na porta, que não tinha dinheiro pra passagem. Como era o nome dele? Jorge. Esse cara que tava lá na porta e que ele deixou dessa canja tá aqui hoje. Esse cara é o Seu Jorge. Muito demais. A gente conseguiu, né, velho? Pois é. Seu Jorge, onde você morava nessa época que você... Foi uma fatalidade na vida. Eu morava em Belfor Roxo, aí perdi um irmão numa chacina e depois a família desarticulou, vim morar no meio da casa de um tio. Passou um mês, o todo mundo me deu um toque na casa do meu tio e falou, ó, na hora de caçar seu rumo, arrumaram um lugar pra eu ficar durante uns três meses. Aí o dinheiro acabou, eu fui morar na rua. A minha situação era muito ruim. Minha situação era ruim ao ponto de não ter mesmo o que comer. Então, o lance de tocar, não era nem dinheiro, não era nem lance. Mas aqui tinha uma pizza no final que o Xande, sem nenhuma resenha, ele dividia aquilo. O Xande também não é que ele tava ajudando ele porque ele tinha muita grana. Em geral, as pessoas acham que ajudar é dar o que tá te sobrando. E não é. A gente vê que bacana é quem dá o que precisa e divide o que precisa quando a pessoa... Eu me dou muito bem com esse cara, esse cara é minha família. Desde sempre, desde 1990. Desde quando a gente não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha notoriedade, não tinha fama, não tinha nada. A música foi, acho que me escolheu. Eu não escolhi a música. Da onde eu vim, eu não podia escolher a música, teatro, cinema, essas coisas. Essas coisas foram escolhidas, me escolhendo. E eu tô aqui vivendo disso e muito feliz. Eu fico comovida e emocionada de pensar que não é só um Seu Jorge é um Xande. São milhares de músicos no Brasil que passaram exatamente por essa situação. Que fazem músicas lindas que ninguém conhece. Que tocam o violão, um cavaquinho, um pandeiro maravilhoso que ninguém nunca ouviu. E que tão nas portas dos bares, que tão no metrô, que tão na rua, tentando mostrar o seu trabalho. Mas hoje, eu queria terminar o Esquenta e dedicar o programa de hoje a todos esses músicos anônimos. Eu torço por vocês. Eu agradeço a música de vocês que eu nunca ouvi. Agradeço o esforço que você tá fazendo pra um dia, quem sabe, virar o Seu Jorge ou o Xande. Muito obrigada. A gente do Esquenta agradece a sua música. Obrigada mesmo.